E pra quem tava com saudade, olá gurias e gurias, fazia tempo que eu não dizia isso, né? Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril, estou indo no mercado agora porque tenho que comprar o que tá faltando em casa e também vou comprar algumas coisas pra amanhã porque a gente vai passar o dia fora já que amanhã é King's Day, o maior feriado da Holanda Eu e o João vamos gravar um vlog pro Vida Por Aí mostrando pra vocês o que acontece na Holanda nesse feriado porque assim, é o maior feriado que eles têm aqui, é o dia em que eles celebram a Holanda celebram o fato de serem holandeses e tudo que eu já vi na internet me diz que vai ser muito incrível e muito louco ao mesmo tempo, então acho que o vídeo vai ficar muito legal Daí a pessoa vem no mercado, compra tudo e mais um pouco e aí esquece que tá de bicicleta, que não tem um caminhão pra levar as compras pra casa Aí olha o estado disso aqui, gente Isso aqui tá melhor ainda, né? Papel higiênico aqui do lado E olha só o que é a minha cestinha A Heineken tava em promoção, comprei quatro fardinhos e aí lotou a minha cesta Aí tem a sacola, o suco aqui E assim a gente vai, torcendo pra chegar em casa inteira, né? Acabei de chegar e sim cheguei inteira, mas ainda deixei a bicicleta cair lá no estacionamento de bicicleta do prédio e agora o João vai tomar conta aqui do vlog que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Pode virar a telinha pra ti pra tu ver que tá gravando Oi, tudo bem? Ah, a telinha não, a câmera Isso Tu não quer que eu apareça? Não Não, tá bom Tchau pessoal, não quer que eu apareça Então, vamos tentar ser rápidos e resumidos Carne, suco de laranja do João, leite e lactose Suco de laranja é muito bom de manhã Queijo, salame e presunto Esse queijo é muito legal, eles têm tipo 28 variedades de acordo com a idade do queijo Cogumelos Amendoim Saquinho ziploc e papel transparente, que eu não sei o nome, papel filme Isso, aham Cebolinha, que nunca pode faltar Bergamota Bergamota Molho de tomate Arroz, que a gente não come, mas é sempre bom ter em casa pra algum momento de emergência Ou simplesmente pra quando eu estiver contato com a minha rosa Ó, João, comprei maionese pra ti Obrigado Um molho branco, que vocês já falaram que eles deveriam nos patrocinar e é verdade, então vai que um dia acontece, né? Comprei esse treco aqui pra experimentar, que é tipo um leite diferente pra botar no café Aí quem sabe assim eu consiga tomar café Ele é cremosinho, ó Coloquei na minha mão É que o João gosta de café puro, preto, sem açúcar Eu gosto de café com leite, com tudo que tem direito E aí, vou ver qual é que é É muito comum isso aqui, o pessoal aqui usa muito isso E por último, comprei esse tanto de cerveja aqui Paguei 11 euros por 24 latas de Heineken E aí eu tive que comprar esse tanto aqui Porque assim, amanhã, como eu já falei pra vocês, é King's Day E aí é o dia que dá pra beber na rua aqui na Holanda E também amanhã não vai ter mais cerveja no mercado Porque todo mundo vai comprar cerveja Então, já comprei bastante Também tava na promoção, é garantir Então a gente vai ter cerveja por um bom tempo aqui em casa Então, já comprei um bom tempo aqui em casa E aí 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 E o dia por aqui começa assim, com a mesma roupa de ontem, com essa cara de louca. Pijama. E de pijama, né? Já teve a cantoria de hoje. E agora a gente vai almoçar e depois vamos nos preparar para ir para Amsterdã, para o nosso primeiro King's Day. E olha só que almoço mais lindo que o João preparou hoje. Hoje temos bife, cogumelos e aquele molho sensacional que só o João sabe fazer. Gente, agora são meio dia e 44 e a gente tem que pegar o trem 1h23 para Amsterdã e eu tenho que me maquiar. Já estou aqui com a minha camiseta laranja. Já já eu mostro tudo para vocês. E eu tenho que vestir laranja porque no dia do rei a gente usa laranja porque laranja é a cor da Holanda. Então eu comprei essa camiseta aqui na Primark e agora eu vou parar de ir para lá e vou me maquiar. Vai passar bem rapidinho porque eu não vou ter como ficar explicando cada coisa, tá? Já estou pronta. Agora a gente já está saindo de casa para ir para a estação de trem. E aí, gente, eu vou parar de gravar aqui para o meu canal e hoje o vlog vai ser duvida por aí. A gente vai mostrar para vocês como é o dia do rei. E o João vai mostrar rapidinho para vocês o meu look. Espera aí. E esse é o look do dia, calça de sempre, tênis de sempre. E aí estou usando essa camiseta que está escrito Keep Calm and Wear Orange, que significa mantenha calma e use laranja. E agora o tempo está ficando bem esquisito porque está vindo uma nuvem muito preta para cima do sol. Coloquei dois casacos porque está frio, mas não está frio. Aí se eu sentir calor eu posso tirar essa jaqueta e ficar com isso aqui por baixo. E é isso. I don't want to be cruel, but here's the thing. What you thought we had ever lasted. It was good at first, but eventually I could see between all the classes. You did everything you could to have me. You did your best to make me yours. If I knew how all of this would turn out. But nobody knew. E a estação de trem está lotada. Tem jovens, tem crianças, tem famílias, todo mundo animado para o dia do rei. Todo mundo de laranja, é muito legal. As crianças estão com o rosto todo pintado, gente. É muito bonitinho. E agora estamos aqui esperando para ir para Amsterdã. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu sei que o vlog ficou curtinho, mas assim, essa foi meio que a nossa preparação para o Kings Day. O João está aqui com uma mala cheia de cerveja na mão, né? Quero só ver como é que vai ser, ó. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então curtam muito, se inscrevam aqui no canal. Me acompanhem nas redes sociais, principalmente no Instagram, para ver um pouquinho do que a gente aprontou hoje. E a mulher vai falar. E também já se inscrevam no canal do Vida Por Aí, porque nesse domingo vai entrar o vlog que a gente vai gravar hoje à tarde do Kings Day, mostrando tudo para vocês, mostrando como os holandeses ficam muito doidos nesse dia, que é tão especial e importante para eles, tá bom? Um beijo enorme, amo muito, muito vocês. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho